A taxa de desemprego no país caiu em dezembro e registrou o menor índice da série histórica do IBGE iniciada em março de 2002. A taxa de 4,3% foi menor que a registrada em novembro. Com esse resultado, o desemprego fechou o ano passado em 5,4%, índice abaixo do observado em 2012. Milhares de pessoas encerraram 2013 e começaram 2014 com muito trabalho pela frente. Foi o que mostrou a pesquisa mensal de emprego do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A taxa de desocupação de dezembro de 2013 ficou em 4,3%. É o menor índice desde março de 2002. Com esse resultado, a média anual ficou em 5,4%. A pesquisa revelou ainda que a população desocupada caiu 6,2% em relação a novembro do ano passado e ficou estável frente a dezembro. No ano de 2013, os desempregados somaram, em média, 1,3 milhão de pessoas, 0,1% a menos que em 2012, o que representou menos 20 mil desocupados em um ano. Com relação a 2003, o contingente de desocupados caiu quase 50%, ou seja, nesse período, a redução atingiu 1,3 milhão de pessoas. A pesquisa mensal de emprego do IBGE registrou ainda que, em 2013, mais da metade da população ocupada estava registrada como trabalhador com carteira assinada. O rendimento do trabalhador também apresentou aumento. Em dez anos, alguns grupos tiveram maiores ganhos, como o trabalhador doméstico e os operários da construção civil. Os programas de qualificação profissional e emprego e renda ajudaram a dar o salto nos números do mercado de trabalho no país. O PROGER, o Programa de Geração de Emprego e Renda, por exemplo, financia linhas de crédito para micro e pequenas empresas, para investimentos e capital de giros. O incentivo tem feito empresas como a de Luiz Fernando buscar mais gente para trabalhar, principalmente os jovens do ensino técnico. A gente pega esse profissional para que ele possa, amanhã, estar moldado e formando novos profissionais da mesma forma que ele foi moldado. O PRONATEC, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, também tem sido importante na recolocação do trabalhador no mercado. Oferece qualificação profissional para jovens que buscam pelo primeiro emprego e trabalhadores experientes. Marcos Vinícius, por exemplo, passa oito horas trabalhando numa marcenaria e à noite fica mais quatro horas em sala de aula estudando técnicas de edificações. Ele disse que conseguiu a vaga no emprego porque faz o curso técnico. Além da experiência que eu já tenho pelo curso técnico, conhecimento que eu aprendi, que eu consegui no curso, me ajuda muito no trabalho e, às vezes, também o conhecimento do trabalho me ajuda no curso. Então, isso é uma troca de conhecimentos muito legal. Até o final deste ano, o governo federal vai investir no PRONATEC 14 bilhões de reais. O programa já atendeu a 4 milhões e 600 mil pessoas. O programa já atendeu a 4 milhões e 600 mil pessoas. O programa já atendeu a 4 milhões de reais.